Olá, boa terça-feira a todos. Hoje a gente acompanha o segundo dia de visita dos ministros à região norte. A comitiva vai se encontrar com os governadores do Amazonas, do Acre e de Rondônia em Manaus. Tudo para discutir ações de combate às queimadas ilegais. A gente está de olho também na Controladoria Geral da União, que lança a Semana Nacional de Combate à Corrupção Transnacional. A ideia é punir empresas e combater a corrupção entre países. Vamos falar também de reforma da Previdência. O texto já recebeu mais de 300 emendas e vai ser votado amanhã na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E o presidente Jair Bolsonaro, que lança lá no Palácio do Planalto a Semana do Brasil. Essas e outras informações ao longo da nossa programação na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e, é claro, aqui na BC na Rede. Um bom dia a todos. Jair Bolsonaro, que lança lá no Palácio do Brasil e, é claro, aqui no Palácio do Brasil e, é claro, aqui no Palácio do Brasil e, é claro, aqui no Palácio do Brasil. E aí